Ajuda ele, puxa ele, eu acho que ele bebeu água. Música Eu quase quebrei um pé no turismo agora. Eu não posso gravar, tô ficando sem voz, na sério, cada vídeo que passam fico mais sem voz. Mas vamos, inclusive, fazendo mais um vídeo aqui no canal Estou com ele, o Rexon Rapaziada, e no vídeo de hoje eu chamei o Ture Porque eu quero fazer um vídeo com vários desafios Fechou, Ture? Ah, mano, pega pesado É o seguinte, você faz um desafio pra mim Se eu cumprir o desafio, eu ganho um ponto Se eu não cumprir, você ganha um ponto, fechou? Então eu faço pra você, você faz um pra mim Quem tiver mais pontos no final é o grande campeão Quem perder no final paga 300 reais pro ganhador Pode ser? Pensa bem 300 como? 300 300 reais Eu te ajudo, Ture, eu te ajudo Você vai ajudar o que, cara? Que aí você divide comigo, 150 mil, 150 do Ture Ah, você tá confiando nele, então eu vou ganhar Quer 500 reais então ou 300? Não, 300 mil 300 tá bom Então bate, Death for Haters Pro E vamos pensar nos desafios O primeiro desafio pro Ture vai ser um desafio bem fácil Que eu sei que ele consegue E é o seguinte, Ture Eu quero que você dê dois mortais pra frente Um, dois No mesmo pulo Duplo? Não, tipo, pulou, pulou no chão e mais um Pra frente? Pra frente Ou pra trás, você escolhe Pode ser um pra trás e um pra frente em seguida? Pode ser, pode ser um pra trás e um pra frente Mais uma chance Eu acho que não, hein? Eu também acho que não, Ture Eu acho que um ponto pra mim Obrigado, plantinha, tá? Você me ajudou muito com isso Gostinho do salto Ele me desafiou na cama elástica Então eu vou desafiar no skate Eu quero que ele mande duas manobras seguidas De chinelo De chinelo ainda, meu Deus do céu Quero ver Feito, bro Vou mandar mais de duas, tá? Vou fazer uma linha bonita pra você, bro Eu acho que dá mais de uma chance, Ture? Mais uma, mais de duas É, mas faz o morro com o coração Mas aí ficou fácil Você não falou a manobra, ele fez o mais fácil Mas eu fiz mais de duas Foi, você que errou Você não falou a manobra Não foi tão fácil Não, mas ele acertou na quantidade também, né? É verdade Ó, toma, calma Tranquilinho Então Toma aí Toma Rapaziada, é o seguinte São dois desafios pra mim e dois pro Ture Falta ele me fazer um e eu fazer um pra ele Só que a ordem O Ture seria o próximo e eu seria o último Só que eu vou ver se eu consigo deixar o Ture por último Porque o último desafio dele eu vou fazer na piscina Se ele pular ele vai ser corajoso Agora se ele não pular Eu já vou ganhar o primeiro desafio de cara Porque eu já tô com dois pontos Então eu vou ver o que eu faço Pra eu ser o próximo e o Ture ser o último Eu mando ele pra piscina Rapaziada, vocês acabaram de ver aí Que eu tô perdendo O João tá me dando um couro Eu vou fazer um desafio bem mais difícil pra ele Que é atravessar a piscina Pulando nesse negócio aqui Já vai tentar Beira na piscina? Beira na piscina Se cair ótimo, se não cair ótimo também Não vai conseguir Vai, vai Caraca, ele cai muito rápido Vai cair Vai cair, vai cair Calma É nada Não pode cair Empurra ele, Ture Quem empurra ele Mano Calma Calma Sai Caraca Cagada Eu também acho que foi uma cagada Cagada, não foi? Não Não, já vem cá Já que tá aqui perto da piscina Não Eu cumpri dois desafios Eu consegui acertar os dois E agora é o tudo ou nada pra você Valendo dois pontos Não só um Dois Vai mesmo quatro E seu desafio vai ser fazer uma bananeira Tranquilo Não, mano, eu posso tentar Tá, velho, não sou o melhor Mas Já tem o que fazer uma bananeira? Nunca Tá, tem um lugar mais fácil pra você fazer uma bananeira Qual? Dentro da água Eita Não Que aí o corpo flutua Você consegue ir lá no fundo Valendo dois pontos pra igualar Vai empassar comigo Você vai? Você vai? É nada Não é que é muito coragem pra tá rápido Uau, bro Ture, mas toma cuidado Porque quando você chega na ponta da piscina Você acaba caindo Vai, vai Nossa, deve tá muito gelada essa água Tá bananeira, filho Eu quero bananeira aqui no fundo Acabou no chão Tá muito gelada Gente, deve tá muito gelada Dessa água, eu juro Tipo assim Geladaça mesmo Vai, Ture, vai, Ture Eu confio em você Você tem que empatar com o Jupão, velho O João tá fazendo até Vai nadando, vai nadando Vai nadando Você não vai dar bem, não Dois, velho Bananeira, vai Mais pro fundo Mais pro fundo Não, mais pro fundo Vou tentar mais uma vez, velho Vai Faz aqui, aqui Mano, tenta segurar um pouco na bananeira Perna pro alto, vai Então, João Eita, já? Mandou Mandou bem, mandou bem Mandou bem Eu acho que tem que ser mais uma, não? Mais uma, mais uma, mais uma Eu tô cansado Bebi água A última, a última, a última A última Que essa vai sair, eu tenho certeza, mano Vou dar uma melhor agora, vai Rapaziada, ele não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Já fez Ah, ele conseguiu um pouco Ele conseguiu Ajuda Ele não morre Ele não pode morrer Ajuda ele Puxa ele, eu acho que ele bebeu água Quando vira a bananeira é ruim Não tem água no nariz Tá suave? Deita, deita ele Ah, não tudo, velho Se eu não sei Tá suave Vou parar aqui, João? Pera aí Tá suave? Eu vou, mano Não vou parar, não Pode ser Liga de gravar Pode parar João, tá suave, né? Ah, mano Pode cortar ainda Pode cortar Mas tá suave Mas conseguiu, tá bom Quando a gente termina Quer se secar? Quer pra gente termina? É, não Não, não Cheguei Rapaziada Rapaziada, o Ture Deu uma leve bebidinha de água Acontece Porque quando você fica de ponta cabeça na água Entra água pelo nariz Queima tudo Já tá suave Ó, Ture Parabéns Não vou querer 300 reais Tá? Empate Se você quiser se desafiar depois Eu acho que o João tem que dar os 300 reais Mas o João É Ele só se afogou Mas ele fez o desafio Mas ele fez e ele empatou Olha só Se ele não tivesse feito Eu tinha ganhado Porque eu fiz os dois Eu ia tô dando o prêmio Porque o menino passou mal aí Mas tudo bem Se vocês tiverem capacidade Pra me desafiar depois É com vocês Fechou? E lembrando que eu tô participando Dos meus prêmios Nick Eu quero muito trazer esse prêmio Pra família Deb for Haters Nós somos uma família E a gente nunca ganhou nenhum prêmio Então bora me ajudar Pra gente colocar um zap Lá na mansão Deb É muito simples É só clicar no primeiro link Que tá na descrição Vai abrir essa página Você vem na minha fotinho aqui ó E você pode clicar na fotinho ó Várias e várias vezes Depois que você clica 10 vezes Aparece essa imagem Aí você precisa esperar esses 5 segundos Depois você vem Continue votando Joga pro lado ó Volta pra aquela página Clica mais 10 vezes ó Dá pra clicar muito, muito, muito rápido mesmo Aí aparece isso aqui Você precisa colocar ó As letras que estão pedindo Você coloca as letras Coloca pra enviar Aí volta pra essa página de novo Você volta mais uma vez E volta a clicar várias e várias vezes E dá pra repetir esse processo infinitamente Então por favor Se você gosta da família Deb for Haters Se quer o zap dos meus prêmios Nick Lá na mansão Deb Clica no primeiro link E vota muito, 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 muito em mim Não é só por mim É por nós Bro, Deb for Haters Vai ser o prêmio do Deb for Haters Eu vou pegar o zap Eu vou pegar o zap dos meus prêmios